Amigos e amigos de Niquelândia, estamos aqui na G.O. 132, que liga Niquelândia ao município de Colinas. E é com grande alegria que eu quero aqui agradecer ao nosso governador Ronaldo Caiado por estar retomando a obra e fazendo aqui uma grande ação para a conclusão ainda esse ano dessa grande obra aqui dessa mobilização asfáltica. Valeu a pena, governador. Valeu a pena, Lineu Lico. Valeu a pena, deputado federal Zé Nelto. Valeu a pena, Guilherme de Moraes, nós unirmos os forços para que nós possamos ter esse grande benefício aqui para a ligação de duas mesorregiões. A mesorregião da sapato dos viadeiros e a mesorregião norte do estado. Muito obrigado. Estamos aqui hoje visitando essa obra de grande importância que o nosso governador Ronaldo Caiado está fazendo aqui na ligação de Colinas à Niquelândia. Estou aqui na companhia do meu colega Lineu, também lutador dessa obra. Deixe, Lineu? É isso aí. Ô, Júlio, importante estar aqui tantas lideranças políticas, o vice-prefeito, o nosso deputado Júlio, vereadores aqui, né? A importância dessa obra, Irã, para o município de Niquelândia, para o município de Colinas do Sul e para toda a região norte do nosso estado. Então, é muita alegria nós podermos contar com o apoio do governador Ronaldo Caiado nessa obra tão importante para Goiás e para toda a nossa região. Governador Caiado, muito obrigado por tornar esse sonho realidade. Aqui, hoje, ladeado pelos grandes deputados Júlio Pina, Lineu Olímpio, nós queremos te agradecer do fundo do coração por tirar a nossa cidade de uma posição de isolamento. Então, muito obrigado, governador. Muito obrigado, Lineu. Muito obrigado a Júlio Pina. Amigos, especialmente de Colinas do Sul, sonho que se sonha juntos torna-se realidade. Eu quero agradecer a sensibilidade do governador Ronaldo Caiado, aos deputados Lineu Olímpio e ao deputado Júlio Pina pelo trabalho incansável para que pudesse realmente essa obra estar se concretizando. Então, obrigado a todas as lideranças e o futuro chegou. Governador, muito obrigado. A Miquelândia agradece em Colinas também, né? É isso aí, governador. Lucas, um abraço para você, meu presidente.